Esse louvor, pastor Davi, é o terceiro LP nosso, onde tudo começou a nossa carreira, né Davi? É verdade, a Igreja de Fogo, onde começou também a história da nossa igreja, da igreja. Então vamos cantar qual que é o hino? Igreja de Fogo. Quem que é o compositor? José Gouveia. É lindo demais, diga. Vamos lá. Foi lá em Jerusalém, onde tudo começou, foi lançado o fundamento e a igreja Cristo fundou. E no dia de Pentecoste, houve a inauguração, o fogo desceu sobre os crentes, língua diferente, falou que há de irmão. Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Muitos irmãos pregando saíram, tendo no peito a chama do poder, com ousadia falavam de Cristo, que até o inferno vinha esterecer. Era assim, né Davi? Era assim mesmo. Muitos doentes ficaram curados, o paralítico pôde correr, surdos ouvinham, ebundos falavam, e o povo exaltava, dando glória a Deus. Aleluia! Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Oh, glória a Deus! Por vila, bairros e cidades, pelo mar e pelas campinas, em toda parte que a igreja chegava, muitos milagres aconteciam. Então era assim, ó, reunido o povo, às vezes milhares, as mãos de Deus já se estendiam, onde passava e incendiavam o povo, a igreja de fogo mais e mais crescia. Este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. E hoje, pastor Davi? Hoje estamos agradecidos, é incalculável o gozo dos irmãos, nem a fornária, fé ou a morte, apalou a chama e a fé do cristão. Olha que lindo! Onde o sangue do crente caía, muitas sementes brotavam dali, graças a Deus, também este povo, é a igreja de fogo que chegou a vir, este é o fogo do poder de Deus, fogo e purificação, fogo que vem lá da glória, tira o mal pra fora e limpa o coração. Oh, glória a Deus! Maravilha a Deus!